Fala mestre sejam bem-vindos ao meu canal novamente meu nome é Augusto Bax eu sou investidor de criptomoedas pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos falar sobre o preço do Bitcoin vamos acompanhar o price action que a gente falou na segunda-feira o que que aconteceu depois daquele vídeo e do vídeo da semana passada e também vamos passar algumas informações e notícias sobre o mercado de criptomoedas Então se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o seu like se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto bom no gráfico diário de Bitcoin tá a gente vai acompanhar agora o ação do preço agora para os próximos dias e próximas semanas o que que a gente pode acreditar e ver aí nos próximos períodos e próximas horas que eu acredito que pode acontecer com o preço do Bitcoin aí pensando em uma possível continuação de queda tá uma continuidade dessa correção para pegar valores mais inferiores e por que que eu dou a minha opinião de que o preço nesse pré-halvem ele vai agir de uma forma um pouco diferente do que nas outras situações porque acredito que os baleudos donos de mineradoras vão querer derrubar o preço a níveis inferiores ao níveis máximos ou níveis mínimos inferiores aí é para comprar e estocar bitcoins antes do rave porque a gente sabe que o rave causa distorção de preço na oferta e demanda em relação ao preço do Bitcoin no próximo ano então como vai cair de 12.5 bitcoins para 6.25 bitcoins a cada 10 minutos esse vai fazer com que o Bitcoin se torne mais escasso mais raro a partir deste ano bom o que que nós temos aqui na ação do preço do Bitcoin tá e o que que eu acredito que pode acontecer então nos últimos dias a gente vem aí nas últimas semanas no caso a gente vem em uma grande correção né uma grande correção de queda uma grande correção eu desenhei um price action nos últimos vídeos se assemelhando a uma possível cunha de a de alta grandona aqui tá pode ser que aconteça pode ser que não aconteça tá porque não temos uma bola de cristal e não sabemos não conseguimos prever o futuro mas para mim o preço do Bitcoin ele vai agir de uma maneira parecida com essa aqui dentro de uma grande cunha de alta hoje no final dessa cunha nós vamos voltar a subir que vai ser aí mais ou menos ali em meados de março abril talvez um mês aí faltando um mês para o halving do Bitcoin eu ainda entendo que esse price action aqui ele vai ocorrer porque de uma forma manipulada porque eu entendo que quem tem muitos bitcoins vai querer garantir uma reserva maior de bitcoins para se preparar para o próximo ano porque a gente sabe todos nós sabemos que o Bitcoin vai se tornar tão escasso que vai ficar bem mais caro a partir de 2021 assim como aconteceu de 2016 que foi o ano do segundo halving para 2017 teve uma distorção de preço absurda e fez com que em 2017 o preço passou de janeiro a dezembro subindo aí basicamente 2.500 por cento em um ano então Bitcoin ele tem dessas né ele geralmente tem dois anos aí de alta grande um ano de acumulação e também um ano de correção máxima uma correção muito grande um ano de queda bisonha né que eu acredito que vai acontecer ali por meados de 2022 metade de 2021 para 2022 acredito que possa acontecer uma grande correção que que pode acontecer com o preço do Bitcoin então nas próximas horas Ok então eu acredito que se a gente pegar uma retração de Fibonacci colocar aqui em cima jogar aqui embaixo entender que aqui ó 8400 foi o valor mais baixo tá a gente pode testar o Bitcoin em duas linhas principais antes de continuar caindo essa minha opinião tá então a gente pode testar Bitcoin a 9200 ele segurar e recuar o que eu até acredito que ele já o fez ele já deu uma segurada aqui nos 9200 ou seja ele ele ainda não chegou a tocar nos 9200 mas ele se aproximou bastante 9200 já sofreu resistência tá já sofreu uma resistência para continuar subindo se ele conseguir passar essa primeira Fibo aqui ele vai testar lá nos 9.500 dólares tá então esses 9.500 dólares ou 9.450 aqui também é uma Fibo bem interessante o a Fibo mais interessante para o preço continuar caindo seria 9.700 então a gente pode ver Bitcoin nessa nessa sequência aqui buscar os 9.700 é possível tá é possível mas eu creio que logo depois que a gente tiver uma esticada de preço e muita gente começar a acreditar que o Bitcoin vai voltar os 10.000 dólares ou 10.500 dólares por unidade eu acredito que vai dar alguma armadilha aqui tá vai dar um bootrap na minha opinião a gente vai ter um bootrap e vai continuar caindo para pegar e testar níveis inferiores que níveis inferiores Augusto o nível se a gente traçar outro Fibonacci aqui ó dessa dessa onda maior essa onda mais comprida aqui pegar aqui de baixo jogar lá em cima a gente pode testar aqui os oito e duzentos que eu ainda não acredito que foi testado tá eu acredito que vai ser testado como suporte então suporte eu vou colocar como verde aliás como azul e às vezes desse vou colocar como verde tá então para mim a gente vai buscar valores superiores primeiro para depois ter uma grande correção e uma continuação de uma queda aí podendo embolsar o valores maiores num suposto aí aqui pré-ralve tá suposto não confirmado pré-ralve né então a gente vai possivelmente fazer um price action parecido com isso aqui tá para mim na minha cabeça tá bem desenhado um price action parecido com isso daqui se suportar aqui embaixo se segurar e depois alta infinita tá logo depois aí então a partir de abril maio na minha opinião acredito que a gente pode possa ver o preço do Bitcoin fazendo o price action de continuar subindo novamente é então isso aqui essa essa segunda grande queda e na minha opinião é que ela vai causar um alvoroço as pessoas vão vender bastante com bastante medo de perder dinheiro certo principalmente quem tá iniciando no mercado e aparentemente esse aí seria um excelente ponto de price action para a gente entrar comprado então eu tô em dois alvos aqui de compra de Bitcoin 8200 está um excelente ponto de compra de Bitcoin 7600 também possivelmente as últimas oportunidades do ano de comprar a níveis inferiores abaixo de 10 mil dólares até porque eu já repeti outras vezes em outros vídeos que eu acredito que até junho ou julho deste ano a gente vai buscar os 10 mil dólares a oportunidade para nunca mais voltarmos abaixo deste nível ou seja provavelmente nós vamos ver durante esse ano se tudo der certo se ação do preço do Bitcoin acompanhar aquilo que a gente vê vem vendo nos últimos 10 anos ele pode fazer isso tá então agora eu vou abrir um site aqui o look into Bitcoin e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso bom nesse site look into Bitcoin.com nós temos a curva de crescimento do preço do Bitcoin seguindo então uma linha de alta exponencial uma curvatura média de 45 graus praticamente aí de alta enquanto ele ser percebido como um ativo valioso né nós temos aí três topos históricos aqui ó que foi o primeiro foi nos 28 dólares depois o segundo topo aqui o histórico foi em mil dólares por unidade e depois claro nós chegamos nos 20 mil dólares e lá em 2017 estamos arrumando então agora é caminhando para buscar o próximo topo que será os 100 mil dólares por oportunidade tá bom então a gente vai ter aqui ó e vamos colocar próximo do preço que a gente está vendo hoje então 5 de março aqui ó ele tá é um dia sempre com atraso nesse gráfico o preço de queda máximo do Bitcoin hoje seria aproximadamente sete mil e 370 dólares esse seria o valor mais baixo que o BTC poderia chegar caso ele acompanhasse o price action dos últimos anos Ok dessa se ele seguisse essa linha aqui pode ser que aconteça dele se aproximar bastante na minha opinião ele vai fazer isso exatamente isso tá ele pode voltar aqui então para os patamares os 9 mil dólares 9.500 dólares depois recuar e a gente testar mais uma vez ou ter a chance mais uma vez de comprar nessa linha inferior quem tá comprando nessa linha inferior tá pegando um price action muito bom porque vai pegar Bitcoin a preços otimizados Ok a preços sonhados nos próximos anos ou seja quando ele toca essa linha aqui a gente tá mexendo em preços onde a gente daqui um ano vai olhar para trás e vai falar putz por que que eu não comprei a esses valores então nos próximos meses aí tá então nos próximos dias ele vai subindo o preço de preço naturalmente o preço mínimo né naturalmente acredito que o preço do Bitcoin ele possa voltar pelo menos a tocar os 7600 dólares antes de continuar subindo e essa fase aqui ó que a fase de acumulação que a gente está enxergando tá é um excelente ponto de compra de Bitcoin estão independente se você está comprando a 10 mil dólares a 7 mil dólares 8 mil dólares saiba que você está no fundo desse canal de alta de crescimento exponencial do Bitcoin ao longo dos 10 anos e isso faz com que a gente entende que não dá para perder muito tempo agora né como a gente falou nos outros vídeos esse é o melhor momento e a melhor fase a melhor época para comprar bitcoins a níveis otimizados porque é como se você tivesse comprado aqui ó 2015 2016 bem na porção inferior aqui quando o Bitcoin valia 600 dólares ele ficava oscilando entre 600 500 700 horas e então a gente está numa fase de acumulação tal qual a gente viu aqui só que embora agora o mercado ele está muito maior muito mais expandido e é sobre os mercados que a gente vai falar agora então por conta do coronavírus né bolsas de todo mundo voltam a operar com bastante queda é com o impacto do coronavírus então Bitcoin dólar estão disparando agora vocês estão vendo que o Bitcoin o dólar tá querendo buscar os 55 reais por unidade né então você imagina né a gente está recebendo lucro sobre Bitcoin comprando Bitcoin lá em dezembro a valor de 7.500 dólares e agora já estamos praticamente 9.500 dólares mais uma vez e também nós estamos aumentando aumentando né só de segurar bitcoins nós estamos aumentando o nosso capital em reais por quê porque como o Bitcoin é pareado em dólar principalmente quanto mais ele vai subindo vai se valorizando em relação ao dólar mais a gente está ganhando reais basicamente porque antes se eu não me engano no ano passado o real tava 3,20 em alguns momentos 3,60 3,80 agora a gente tá vendo o real o dólar chegar a R$ 5,00 então isso vai fazer não só um aumento do nosso patrimônio em relação ao preço do Bitcoin mas em relação ao preço do real então a gente tem uma grande valorização uma valorização sobre valorização então quem tá operando o criptomoedas agora deve estar dando tem que tá né dando risada de orelha a orelha e mesmo com os cortes de juros dos bancos e o fundo monetário injetando dinheiro todo no momento na economia para tentar dar uma segurada e para ajudar os países que estão em epidemia né os mercados eles então não têm reagido bem ao impacto da doença né então conforme aqui a notícia nos passa as bolsas da Europa e dos Estados Unidos ela segue operando em queda considerável nos Estados Unidos o Dow Jones né opera em queda de 1.96 por cento que é bastante coisa para S&P 500 também S&P 500 para quem não sabe sabe é o índice que resume aí as 500 maiores empresas do mundo então teve baixo de 1.9 por cento essa uma queda esse índice ela representa uma grande queda uma grande valorização tá e a Nasdaq também 1.8 e o dólar segue subindo aí ficando mais caro para gente para quem ainda não está dentro deste mercado escrito começa o quanto antes começa a estudar já e começa a aproveitar esses valores esses patamares que estão sendo investidos hoje hoje o Bitcoin você vai conseguir ainda ter oportunidade talvez de comprar a 8500 7600 a ou seja valores inferiores a 10 mil dólares sendo que se você pensar que está caro pagar 10 mil dólares para um Bitcoin inteiro não queria saber quanto que você terá que pagar e para entrar nessa brincadeira das criptomoedas no próximo ano que vai estar valores bem maiores tá muito muito por conta desse evento aí do hobby cíclico do Bitcoin e aparentemente com essa altinha de ontem e aparentemente uma altinha de hoje o Bitcoin tá mostrando que ele não tá sofrendo aí nenhum tipo de problema com o coronavírus mostrando mais uma vez que não existe correlação direta do mercado de criptomoedas com coronavírus é um mercado que vai continuar expoente vai continuar crescendo porque ele é muito iniciante e ele é dominado ainda por muitos membros que estão no Bitcoin desde lá de 2010 2011 então acho que nessa próxima temporada aí de alta do Bitcoin nós vamos ter uma troca de mãos bem grande bom então era isso que nós tinha que falar hoje eu espero que você tenha gostado e se você gostou se inscreva no canal para você receber mais esse tipo de informação esse tipo de vídeo compartilha com seus amigos e não esqueça de participar do próximo Domingão do Bitcão às 20 horas da noite no domingo te espero lá vamos se divertir bastante lá no Domingão do Bitcão falar de preço do Bitcoin e também ver o que que o mercado vai nos oferecer aí no domingo agora então espero que vocês tenham gostado um grande abraço até mais fofas tchau 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 vocês ficam muito preocupados com o BTC cai meu filho faz o seguinte ó com um pouquinho de nada aí ó BTC vai juntando aí ó Nébulo ele faz um ajustezinho aí de 80% depois sobe 3 mil por cento é uma coisa linda fica todo mundo milionário é fantástico é isso aí é muito bom é muito bom isso aí é muito bom 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 Tchau.